Olá, me chamo Fernando Angelim, faz tempo que eu não gravo vídeo, estava me dedicando à publicação do livro Conselhos Importantes para Novos Cristãos, não sei se você já adquiriu o seu, mas pela graça de Deus conseguimos publicar, estamos vendendo Acesse no site www.conselhospracristãos.com.br e adquira o seu E hoje nós vamos falar sobre um tema que é essencial para a fé cristã, essencial para a vida cristã E mais, muitas vezes os próprios membros de nossas igrejas não conseguem transmitir de forma clara o evangelho Aquilo que é a mensagem central da fé cristã Se alguém te perguntasse como você apresentaria o evangelho para mim em dois minutos, um minuto, algo bem rápido, breve, objetivo Você conseguiria transmitir essa mensagem? Muitas pessoas acabam se enrolando, não sabem por onde começar, como poderiam transmitir o evangelho Ele tem dificuldade até mesmo para evangelizar outras pessoas Por ter dificuldade de organizar as ideias na cabeça na hora de falar do evangelho Então certa vez eu li um artigo, acho que foi do Ministério Nove Marcas Algumas etapas que são objetivas, breves e claras para a pregação do evangelho Deus, homem, Cristo, resposta Nós começamos falando a respeito da pessoa de Deus, só existe um Deus, ele não divide a sua glória com ninguém Ele é santo, eterno, inisciente, onipotente, justo, soberano e ele é criador Ele criou seres humanos, a sua imagem e semelhança O ser humano com capacidade de relacionar-se com Deus, de responder moralmente diante dele Ser como gerente da criação Mas havia uma regra Da árvore do conhecimento do bem e do mal Tu não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás E esse homem pecou contra Deus, desobedeceu a Deus E o salário do pecado é a morte Morte física, espiritual e eterna A queda do primeiro casal fez com que toda a sua descendência fosse afetada De forma que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus Todos nós pecamos Só de passarmos por alguns mandamentos da lei Nós observamos que somos pecadores Quem de nós nunca mentiu, nunca desobedeceu aos pais Nunca roubou ou cobiçou alguma coisa de alguém Se quebramos um mandamento, quebramos a lei inteira Então a situação do ser humano é uma situação de morte espiritual e desespero Nossas próprias obras, todos nós seríamos condenados Mas, esse Deus que é justo e santo Também é um Deus de amor, de graça e misericórdia Ele enviou então seu filho, Cristo Jesus O Deus encarnado, perfeitamente homem, perfeitamente Deus Jesus vive uma vida perfeita Cumpre cada mandamento da lei Que nós não conseguíamos cumprir Entrega-se como um sacrifício No lugar de pecadores É morto, sepultado Mas no terceiro dia Ele ressuscitou E qual então é a resposta Que nós devemos dar diante de tão grande sacrifício Arrependa-se e creia no Evangelho Arrependimento e fé Arrependa-se dos seus pecados Dê as costas para os seus pecados E abraça-se com o Senhor Desista de salvar-se mesmo pelas suas próprias obras e ações E confie totalmente no sacrifício de Cristo Então esse é um resumo De uma forma como nós podemos abordar alguém Para resumir tudo isso de uma forma bem breve Nós poderíamos dizer que o Evangelho São as boas novas de que Cristo Jesus Morreu pelos nossos pecados Segundo as escrituras Ele foi sepultado E ao terceiro dia Ressuscitou E a resposta que é esperada de você Que ouviu esse Evangelho é Arrependa-se Crê em Cristo Confie em Cristo Entregue seus caminhos a Ele Não há outro que tenha palavras de vida eterna Não há outro nome pelo qual nós venhamos a ser salvos Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Quem nele crer Ainda que morra Viverá Terá a vida eterna Confie em Cristo Só em Jesus Há salvação Você pode usar esse esquema Quando for evangelizar alguém Faz respeito da pessoa de Deus Da queda do homem Da condição do ser humano Incapaz de salvar a si mesmo Do sacrifício de Cristo E a resposta Arrependa-se e crê no Evangelho Deus te abençoe Até a próxima Tchau 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 Tchau